Só plantar, rapaz, só plantar. Eu que toco a spike. Ah, mata o cara, porra. Matei, matei. Pô, esse está de palhaçada, hein, BRN. Ah, vai tomar no rabo, porra. Time zoado. Teve dois caras aí que ficou zanzando ali e morreu. Zanzando, não fiz nada. Eu fui tentar salvar, porque se eu planto, o cara ia aparecer em cima de mim e ia levar o e-cast. Ficou e-cast e não tá bem da mira. Olha. Eu vou, mano, vou jogar a chama no pé. Ei, caramba. Você leve, você leve. Eu ia jogar a chama no pé, caiu tudo pra trás, velho. Tô plantando. Olha aqui, ó. Aqui. Pô, morri. Nossa, quem que foi o corno que tava com a spike lá no meio? Puta merda, viu? Tem, né? Morreu pra linha de fogo. Eu matei três, cara. Vamos embora dois, mas você matou três. É por causa que eu meiei um. Peguei, abre, abre. Caramba, 144 no queio. Ai, que cash. Bike plantada. O cara tá miadão, velho. É um peido na teta. Eu tô. Um de vida, velho. Ele vai me matar. Eu vou morrer aqui, guys. Vai matar o dele, você é muito bom. Vai matar ele e você é muito bom. Não, não.